Ação! Eu quero que possa. Pelo de grande prática. Oi, oiziner! Tudo bem com vocês? No taon de hoje, nós vamos acompanhar um dos momentos mais tensos que eu já vi nessa novela, que é o dia em que o Fred foi... Não, não, peraí, peraí, revela ainda não. Vai com calma aí, pai. Oxe, por que, Paterson? Todo mundo já sabe o que vai acontecer por conta do título e da thumbnail do vídeo. Nossa, que sotaque é esse? Obrigada. Mas... Já deixamos claro. Só que eu conversei com a Demi da TVzinho e a gente resolveu não soltar tudo assim de cara também. Tá. Pelo menos tem... Tem o quê? Argumento. Argumento, né? Tem o suspense todo. Então vamos lá. Parabéns! O que é que você vai fazer? Trai a ideia. Volta lá, por favor. Você quer acabar com o vídeo? Vem, tio! O que vocês estão fazendo, Galce? É crime. Tem que parar com ele agora. Crime! Tem que parar com o O que é isso? Você quer acabar com tudo agora? Você quer acabar comigo? É isso? O que vocês estão fazendo, Glau, você é crime. Você tem que parar com isso agora. Que crime, Fred? A empresa é da minha família. E eu, como atual representante administrativa, eu posso fazer o que bem entender com o dinheiro. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. O que você quer? Você quer acabar com isso? Não, melhor. Você quer acabar comigo? É isso? Não, não. Eu tenho que parar com isso agora. Que crime, Fred? Que crime? A empresa é da minha família? E eu sou atual responsável administrativa. Eu posso fazer o que bem entender. Não é assim que as coisas funcionam. Pra mim é assim. Ok, produção. Você falou pra mim que não era pra soltar bomba, né? Mas já começa o vídeo falando que o Fred quer se... Aham. Se divorciar. Eu fiquei até meio chocada. Vai assim com a dicção no mesmo jeito. Porque a minha... A minha dicção é muito ruim hoje. Se a minha não é boa... Se a minha não é boa, eu vou provar que a sua também não é. A minha dicção é péssima. E você solta a bomba assim? A minha dicção. Eu queria falar essa bomba... No começo, na abertura. Na abertura? Aham. E você não deixou. Ah, era disso que você ia falar? Era. Ah, não era demais, então. Pensei que você ia falar daquele outro negócio. Oi, 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 oi. O que é outro negócio? O que é isso? Peraí, me conta. Você não viu o material de hoje? O material? Vi. Vi. É... Sempre. Claro. Ela não viu? Ela não viu. Eu não vi. Eu ganhei a aposta. Eu ganhei a aposta. Você não me irrita, não. Não, mas depois eu te conto o que é. Vamo ver mais um clipes aqui. Por que você não contou? Não, não, daqui a pouco eu te conto. Meia noite 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 eu te conto. Ação! Eu quero de voz. Para de grama, Fred. Para de grama. Por favor, Fred. Esses meninos não sabem não o que querem comer do café da manhã. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso. Você quer deixar a sua casa? A sua família? Nunca vou deixar a minha casa. Pelo contrário, sempre eu vou ser presente para os meus santo. Até porque todo esse tempo morando aqui, eu percebo que a gente nunca foi presente para eles. Como assim? A gente sempre esteve aqui? Mas esses meninos nunca faltam nada para eles. Pelo contrário, eles sempre tiveram tudo de melhor, né, sabe? Não é sobre estar fisicamente ou dar os melhores brinquedos, melhores roupas, não é sobre isso. É sobre as necessidades deles, escutar o que eles têm para dizer, eles sempre falam de risco. Ah, Fred, por favor. Esses meninos não sabem não o que pedem para o café da manhã. Isso que é complicado, né? Calma que eu já disse que eu vou te contar que negócio que é. Ô, professor, eu conheço você, tá? Que você vai contar isso só no final do vídeo. Para o pessoal ficar até o final do vídeo. Mas é simplesmente a galera pular para o final do vídeo. Outro vídeo, né? Para saber da fofoca. É, eu sei. Gosto de repetir? Aham. Ô, Maria Eduardo, mas... Se tu ficar falando desse negócio aí de pular, não dá ideia para eles ficarem pulando. Porque se você dá ideia, eles realmente pulam. Aí eu estou falando aqui no negócio no meio, eles vão ver no fim. Nossa, mas não faz sentido. Lógico que eles vão se tirar o vídeo inteiro. Lógico. Mas para isso que aconteceu, meu amor, é só você fazer esse trabalho direito. Ah, mas eu tento, juro. Olha lá, ele está escrevendo essa mensagem, gente. Eu sempre suspeitei que quando ele fica falando alto, é ele escrevendo a mensagem do Zinho. Eu tenho provas, amor. Espera aí. É, só um instantinho que eu vou pegar meu celular. Está no meu bolso. Oxe, como você fez isso? Espera aí, produção. Você, o Zinho, é que sempre está falando comigo? Não, não, não. Calma aí. Não, 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 não. Nada disso. Nada disso. Deixa eu me explicar. Não. Calma, calma, calma. Não, sem explicação. Calma. Sem explicação. Eu não. Lindô, sua farsa igual da Glaucia termina aqui. A sua máscara finalmente caiu. Não é sobre estar presente fisicamente, comprar os melhores brinquedos ou roupas. É sobre ver as necessidades deles. escutar o que eles tem pra dizer sem falar as copas a frear as copas a frear vamos girar mesmo agora 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 você vai dizer que não tava gostando de ver de ser um líquido de ser um líquido o rei com a própria coach lá olha lá é acho que é tipo assim então vai pra lá vai volta pro segundo enquanto você veio deixei quase passando lá quando tiver ali naquela tua você vai ameaçou e aí depois a gente dá um cuidado a gente dá um cuidado não eu não tô querendo eu quero fazer diferente eu cansei dessa vida de ficar correndo atrás de um lugar na monte ou de um reconhecimento por algo que eu nem gosto de fazer mas a gente a gente não precisa mais correr pra gente a gente já tava tão fofo vai ser agora que não gosta do poder de ser livre de finalmente ser o rei é aquela tal daquela ponte sabe que eu não julgo a situação do Fred por mais que acabe sendo um pouquinho drástica eu tô até com medo de falar alguma coisa cair matando em cima de mim mas por que olha tudo que a gláucia fez amou roubou a empresa tá ainda mais a empresa do pai dela enganou todo mundo que ela gosta de sair por cima da situação e acha que o Fred tem que aguentar o que? sentadinho com sorriso no rosto batendo palma ah pelo amor de Deus o povo precisa se tocar fica até estressada sabe o que eu acho a mesma coisa? o Fred merece mais que isso e eu ainda acho que o Velson tem alguma coisa a dizer sobre essa situação toda é... mas peraí quem falou isso? foi você ou o Fredinho? agora não eu não sei quem é quem a gente sempre esteve aqui nunca faltou nada pra esses meninos pelo contrário eles sempre tiveram tudo de melhor não vai solicitar fisicamente ou dar melhor rouco melhor brinquedo o que que é agora? vai dizer que não gosta de ter o poder? que não gosta de ser o líder? o tal rei que a Conte falou que você seria? não não vou recar mas era tudo minha missão e eu cansei e eu não quero que você faça isso então volta 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 com o segundo dia de você veio olha foi muito legal fazer uma cena completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer a gente está acostumado a entrar nesse cenário aqui fazer tudo muito mais leve muito mais é na comédia e está sendo muito divertido por um outro jeito porque na verdade é difícil ser divertido fazer algo com sofrimento desse jeito mas acabei de fazer a cena e eu gosto muito de jogar com a Karen eu acho que a gente joga muito bem junto então e o João que diretor dessa cena deixou a gente muito à vontade então foi gostoso fazer eu acho que eu não faço a menor ideia do que acabou de acontecer eu não sei como foi e é bom quando isso acontece eu acredito pro ator quando isso acontece porque a gente estava vivendo o momento de verdade né a gente não estava pensando tanto em como tem que ser a cena e só deixar rolar então eu não sei vamos ver como vai ficar depois e bom o que será que vai ser do prédio agora né eu já sei porque eu já li algumas coisas então eu espero que ele realmente lance a carreira de cantor dele já pensou nossa carreira de cantor? ué isso é um spoiler? era esse o outro negócio que eu tava segurando pra soltar no final do vídeo o Belson soltou essa assim como se nada e eu já tô cheio de teoria igual os nossos zinners tá mas deixa eu entender aqui as teorias que os zinners mandam são deles ou suas né fakes cem reais e eu vou te provar vamos ver as teorias que eles trouxeram vamos lá deixa eu desbloquear o celular ok hoje eu esqueci de separar teorias então eu vou pegar ao vivaço nos comentários que os zinners fazem no nosso youtube inclusive comentem deixa o like, se inscreve, comenta para de mim então então vamos lá primeira teoria não vou falar o user porque ela fez o favor nossa querida zinners fez o favor de deixar o nome dela Oi meu nome é Ana Julia a teoria dela é quando o pedalzão estiver procurando o xilique e a Fede em Golosa eles vão revelar por conta por conta da emoção que eles também moram sozinhos e que talvez alguém ajude eles a procurarem e depois os adotem eu tenho TDAH, não entendi que é o seguinte Fede e o xilique são órfãos tá e eles fugiram de casa e ir do orfanato ah tá então eles moram no queijinho em pedalzeira mas um policial encontrou os dois é que tá vindo pra boca eu tenho que... um policial encontrou eles dormindo na rua porque o Mook e a Trapassa não deixaram eles entrar em casa ah aí eles foram dormindo na rua o policial encontrou eles levou os dois pra um abrigo e agora o Mook e a Trapassa estão ah mas eu queria encontrar o Fede e o xilique ah Fede e o xilique eu tô confundindo tudo agora e aí a teoria é sobre isso que quando eles encontrarem eles vão revelar que o Mook e a Trapassa também moram sozinhos e nos quatro vão encontrar alguém pra adotar eles mas eu vou ter que cortar o barato da... Tadinha faz isso que eu falei não é que já aconteceu na novela a gente já viu a mãe da Trapassa então a Trapassa tem caso entendeu? entendi aí fica meio complicado tá entendi mas ela deixa uma outra teoria quem sabe essa não estrague ah mandou duas? mandou duas uma seguida da outra inclusive doze horas atrás a segunda teoria dela é o Fausto e a Dona Branca vão ficar juntos e vão adotar o xilíngue tá escrito xilíngue tá e a fedengosa e assim vai amanecer o coração do Fausto talvez de acordo com o MDI e o final vai acabar sendo feliz sim, acho que vai amanecer o coração do Fausto não do Fausto não, o bicho é ruim o bicho é ruim o vaso ruim não quebra não do Fausto não, o bicho é ruim bicho é ruim olha tem mais teorias eu adoro quando a galera comentou teoria não precisa ficar pesquisando ok vamos para a última teoria deste vídeo aqui ok e é o seguinte a Cristiane Santos 2363 nos mandou a teoria de que o Alex bicho comecei a imitar o Luciano Ruck do nada meu vai fazer o intercâmbio e depois de um ano ele vai voltar eu não to aguentando esse seu Luciano Ruck eu não to aguentando esse seu Luciano Ruck é que esse vai voltar a ficar igualzinho ficou muito bom esse ele vai voltar mas ele volta mesmo? mas é teoria, não sei se ele vai ah você não sabe ainda? eu espero que ele vá porque eu não gosto do Alex então quanto mais distante ele fica dali é melhor pra mim então que fique lá né que o problema fique bem longe ok dessa vez eu acredito nas teorias dos Inners mas ó produção abre o teu olho tá porque se você vacilar comigo mais uma vez eu vou deixar você na mão não preciso nem mentir pra essa pessoa o que que você falou amor? oi 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 o que? o que foi? é gente eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui tá porque eu preciso ter uma conversinha muito séria com a produção sobre os seus comportamentos tá bom? não é isso não fiz nada obrigada viu? é toda vez isso tô off eu não posso nada eu só levo na cabeça toda vez e aí 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 O que é isso?